Lá atrás está o Sepultura, no início da última torneia da carreira dos caras, aqui em PH. Está hoje, vamos ver como faz o show. É isso aqui, não se esqueciam. É realmente um começo de torneio no Monaco, cara. Muito obrigado, meus amigos, por estar aqui com a chão de desigualdade. E o Jack Sparrow? Capitão! Veio pegar as maquetas. Ataqueceu por tudo aqui. No metro é muito difícil. Não está fazendo propaganda aqui hoje. Ataqueceu por tudo aqui. Aplausos Crescinho é mão de alface ou não é mão de alface? Na minha opinião ele é mão de alface sim Mão de alface, total É bom, mas é mão de alface Não é, não é Não é Mão de alface? Crescinho é mão de alface? Crescinho Crescinho é mãozinha de alface ou não é mãozinha de alface? Porra nenhuma Porra nenhuma, tá doido? Por que? Toca pra caralho? Essa é da marreta Crescinho, mão de alface ou mão de alface? Falta pra caralho Melhor música que o Crescinho em abatera A sua Que minha Crescinho então Mar Hiç Melhor música que o Crescinho em abatera? Misty One Land Melhor música que o Crescinho em abatera? Não faço ideia Melhor música que o Crescinho em abatera? Arise Melhor música do Gracie na Batera? As novas que eu ainda não conhecia. Tá, tu não tem parâmetros, né filho da porra? Pra mim, a melhor música do Gracie na Batera foi a primeira música, Refuse Resist, porque foi a primeira música, caralho! Foi a primeira música do primeiro show da turnê de despedida dos caras, Gracie na Batera. Sentimos falta do Eloy, mas foi muito bom. Muito bom. Sepultura sempre destrói. Melhor música do Gracie na Batera? Esquivo de Void, talvez? Melhor música do Gracie na Batera? Não sei dizer. Mas você gostou dele? Vou ler? Tipo nada! 에? E? 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 Tchau, tchau.